Boa tarde galera, meu nome é Adriana Quiroga, eu sou doutoranda aqui do Programa de Entomologia da USP e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre um fato super carismático, porque eu tenho certeza que muitos de vocês já conhecem ou pelo menos já ouviram falar. Então a gente pretende para essa palestra abordar dois tópicos principais, o primeiro seria o que é um louva-a-Deus e o segundo seria o quão diverso eles são. Bem, para começar bem no começo, o louva-a-Deus é um inseto, acho que isso não é novidade para ninguém, mas é muito legal porque ele é um inseto que ajuda a controlar pragas de jardim que é muito mantido como pet e tem diversos nomes populares, todos eles ligados com alguma crença religiosa. Aqui no Brasil, por exemplo, além de louva-a-Deus, a gente conhece regiões que chamam de cavalinha de nosso senhor ou até pai de cobra. É uma ordem jovem, evolutivamente falando, mas bem diversa. Não tanto quando coliópto, terminópto, essas grandes ordens, mas considerando o número de espécies que a gente tem, eles são bem distribuídos e tem diversas especializações morfológicas que a gente vai observar ao longo dessa palestra. A gente estima que aqui para a região neotropical são cerca de 16 subfamílias exclusivas que não ocorrem em nenhum outro lugar e também cerca de 263 espécies que ocorrem aqui no Brasil. Apesar desse número de não aparecer tão alto, a gente tem estimativas bem conservadoras que apontam que a diversidade de louva-a-Deus aqui no nosso território deve ser de, no mínimo, 700 espécies. Então, ainda tem muita gente para ser conhecida por aí. E por que esses seres insetos são carismáticos? Bem, a gente tem registro desses insetos na mitologia desde 300 anos antes da Era Comum ou até mais. Um dos registros mais antigos é justamente esse, de um dicionário chinês chamado Erin. A gente tem a representação do louva-a-Deus nesse dicionário como símbolos de trepidez, de coragem. E também, não é muita novidade para a galera aqui, que muitos movimentos de Kung Fu, de uma arte marcial milenar, foram inspirados nesses insetos. Principalmente por causa da sua rapidez e por causa da sua precisão na hora de encontrar suas presas. A gente também tem registros da parte da África Austral, de algumas mitologias, principalmente Koi e Sun, que acreditavam que os louva-a-Deus eram enviados por deuses. Eles eram um tipo de divindade que ajudavam a guiar os caçadores, a encontrar as melhores presas e a terem uma ótima caça. Na Grécia Antiga, a gente também tem registros, talvez os mais conhecidos e que muitos perduram até hoje, de que o louva-a-Deus seria uma espécie de adivinhos ou profetas que ajudavam os viajantes perdidos a achar o caminho de volta para casa. Acreditava-se que se você estivesse perdido e encontrasse o louva-a-Deus, era só você seguir na direção que o inseto apontava e logo você encontrar o seu caminho para casa. A gente também tem um registro bem parecido com isso no Egito Antigo. O Livro dos Mortos relata algumas divindades menores que teriam a forma de louva-a-Deus e também essa mesma função de guiar os viajantes, só que nesse caso não os vivos, e sim os mortos. Isso mesmo, galera. Acreditava-se que o louva-a-Deus ajudava os mortos a encontrar o seu caminho no além de vida. Muito legal, né? E a gente tem ainda hoje essa representação, só que mais adequada à nossa era, como representação da cultura pop. A gente pode encontrar o louva-a-Deus em praticamente todos os meses, em filmes, em animações, em jogos de videogame, em memes. Então, por mais que muitas pessoas nunca tenham visto esse bichinho ao vivo, todo mundo conhece ele porque é um inseto que está amplamente difundido na nossa cultura. E como que essa galera começou? A gente pode pensar primeiro que o ancestral dos louva-a-Deus, que é um ancestral que eles compartilham junto com baratas e cupins, surgiu há cerca de 300 milhões de anos, ali no finalzinho do carbonífero, que seria mais ou menos de uma forma bem baratoide, que alguns mantoides mais antigos ainda apresentam. Com pouca mobilidade do corpo, um corpo mais abaixado. Lembra muito uma barata, inclusive pela forma de andar. Os mantoides, propriamente ditos, a gente estima que eles surgiram mais ou menos aí por volta de 200 milhões de anos atrás, com os dinossauros. Então, é uma ordem relativamente recente, se a gente pensa nessa escala evolutiva. Só que apesar de ser uma ordem recente, em número de espécies, nem se comparar com ordens como colióptera ou lidóptera, eles têm uma grande variedade morfológica e de hábitos. E a gente vai olhar um pouquinho sobre essa variedade e tentar pensar como que ela se relaciona com o ambiente. De uma forma bem simples, a gente separa os louva-deus, como muitos outros insetos, em cabeça. O tórax, onde a gente vai ter as pernas inseridas e as asas. As pernas, propriamente ditas, que nos louva-deus a gente vai ter o primeiro par de pernas raptorial. E o segundo e o terceiro ambulatoriais, que são os de andar. E o abdômen. Se a gente for olhar mesmo, mais detalhadamente, cada uma dessas estruturas vão ter subdivisões e outras subdivisões que vão apresentar variações intrínsecas a elas. Mas a gente vai dar uma olhada mais por cima. E nessa olhada mais por cima, eu queria que você se atentasse em algumas partes que eu vou estar comentando da cabeça primeiro. A gente tem essa parte no topo da cabeça do louva-deus, chamada de vértice, que seria essa linha que separa a parte frontal da parte dorsal, a dobradura mesmo da cabeça. A gente tem a inserção das antenas. Esse triângulozinho aqui é formado pelos ocelos, que são olhos rudimentares capazes de perceber luz e variação luminosa. E os olhos compostos, propriamente dito, bem laterais ao corpo. Então, uma característica particular de louva-deus. Essa cabeça triangular, os olhos bem laterais e esses oceloszinhos em forma de triângulo. E aí, se a gente for falar que essa característica de louva-deus, a gente vê em todos, mas a gente vê ela de maneira muito diferente em cada bicho que a gente olha. E como elas se expressam diferente, é muito possível que elas estejam relacionadas com hábitos desses animais. Se a gente for primeiro olhar para o vértice, que é aquela linha que eu falei que separa a parte da frente da parte de trás da cabeça. A gente tem desde vértices retos na altura dos olhos, vértices um pouco abaixados, até vértices que se projetam em verdadeiros chifres ou corpos. E essa projeção dos vértices, essa projeção dessa região da cabeça, ela pode mudar, inclusive, a posição dos ocelos, que são esses três olhos rudimentares capazes da percepção de luz. Nesse aqui, por exemplo, a gente tem uma projeção que leva esses ocelos a se projetarem para frente. Aqui, esses ocelos estão na direção da frente, mas não estão projetados. Aqui, apesar desse corno, apesar dessa projeção, esses ocelos estão para cima. Nesses ocelos, eles chegam a estar para trás desse vértice. Ou seja, eles estariam ligados a uma percepção de luz, mas para trás do animal. E a gente foi observar essa variação em todas as outras estruturas. Como os olhos, que talvez seja uma das coisas que a galera mais se encanta quando vai olhar essa variedade de formas. Não só as cores, que vocês podem ver que tem várias cores diferentes, cores que acompanham a cor do corpo, cores completamente destruantes, mas a forma desses olhos. A gente tem olhos bem triangulares, pontudos lateralmente, olhos que são mais pontudos para cima, olhos abaloados, olhos bem redondos, olhos, inclusive, com essas projeções aqui no ápice, responsáveis por uma maior detecção de variação luminosa junto com os ocelos. Então, a gente vê, caraca, é uma ordem com um baixo número de espécies, quando a gente compara com essas ordens mega diversas, mas eles têm uma variedade muito grande morfológica. O que isso reflete no hábito deles? A gente pode fazer algumas inferências. Por exemplo, as antenas. A gente tem indivíduos que têm, desde as antenas bem fininhas, que nem uma linha, a antenas que podem ser comparadas a antenas pectinadas. E essa forma de antena, ela aumenta a superfície de contato, tornando mais fina a percepção de feromônios no ar. Então, a gente pode pensar em indivíduos que vivem em ambientes abertos, como o cerrado, onde esses feromônios, esses compostos folados, eles conseguem viajar longas distâncias, por causa do ambiente aberto, e em indivíduos que vivem dentro de florestas, onde esses compostos, eles não chegam tão longe ou quando chegam, chegam numa concentração menor. Então, a partir da visão dessas estruturas, a gente consegue inferir um pouquinho da vida desses animais. O tamanho dos ocelos, percepção de luz, muitos insetos usam esses ocelos para auxiliar na avaliação noturna, no voo. Então, o tamanho do ocelo pode estar também relacionado com a capacidade de voo, com o quanto o animal se disperse, e como onde ele vai em busca de uma presa ou de um parceiro. Outra coisa bem legal para a gente olhar, e talvez seja a estrutura que a galera mais olha, quando está falando de louva a Deus, são as pernas raptoriais, não esse primeiro par de pernas. São as pernas responsáveis pela captura de presas. E, apesar de suas diversas variações, a gente pode focar em duas partes simples. A gente tem aqui, coxa, fêmur e tíbia, mas vamos olhar mais um pouco para o fêmur e para a tíbia, com seus espinhos externos e internos. Quando a gente olha só para esse primeiro par de pernas, a gente já vê outra variação gigantesca, até entre indivíduos da mesma família. Você tem indivíduos com muitos espinhos, indivíduos com pouquíssimos espinhos, você tem indivíduos com um fêmur alongado, bem alongado e uma tíbia curtinha, você tem indivíduos com diferentes espessuras desse fêmur, diferentes presenças de espinho. E a galera diz que Mantode é um predador generalista. Bem, se essa estrutura é uma estrutura extremamente relacionada com a predação, que é a forma como ele captura as presas dele, será que essa variação toda reflete realmente uma estratégia tão generalista assim? É uma coisa que a gente tem começado a pensar quando olha para esses bichos e olha para essa diversidade que eles apresentam. E aí a gente tem o tórax. Muita gente deve saber por aqui que o tórax dos insetos, a gente tem o pronoto, o mesonoto, o metanoto. E mesmo nos louvadeus, a gente tem algumas variações nessa estrutura. Por exemplo, no pronoto, que seria esse primeiro segmento do tórax, no louvadeus a gente divide ele em duas partes, na prozona e na metasona. E por que a gente pensar nessas partes separadas? Bem, a gente tem muita diferença a depender da espécie. A gente tem aqui dois subadultos de espécies diferentes, famílias diferentes, mas vocês conseguem ver a variação que tem nas projeções de ambas as espécies nessa altura, da metasona e da prozona. Então, você pode ver desde um bicho super fininho, com estreitamento nessa região da metasona, até indivíduos com um alargamento, praticamente um escudo que eles formam nas córdias. E não só esse alargamento, essa constrição do tórax, é uma característica bem interessante de observar, mas alguns chegam a apresentar, inclusive, estruturas diferentes, como rebarbas que imitam rebarbas de folha, espinhos que chegam a mimetizar uma espécie de musgo que estaria sob a cártica de uma árvore, ou então estreitamentos tão intensos que lembram até o pecilo de uma folha, e ajudam um pouco nesse disfarce que algumas espécies tentam apresentar. Outra coisa muito bacana que a gente tem no histórico do louva-a-Deus é um ouvido. Muita gente chama esses bichinhos de ciclopes auditivos porque eles têm apenas um ouvido localizado nesse terceiro segmento toráxico. E uma coisa muito interessante é que esse ouvido só capta frequências abaixo de 20 réis, o famoso ultrassom. E aí começaram a se perguntar por que que um ouvido tão especializado em ouvir justamente essa frequência? Louva-a-Deus são insetos que voam muitas das vezes, e principalmente quando eles estão atrás de um parceiro, de machos, eles vão voar em busca das fêmeas. Normalmente eles não fazem isso durante o dia, porque a gente tem predadores visuais muito bons, como passarinhos ou vespas, que podem identificá-los. Então muitas espécies fazem durante a noite, só que durante a noite a gente tem uma outra galera, a gente tem os morcegos. E os morcegos insetívoros, eles usam esse ultrassom para identificar insetos no voo e fazer a abordagem. Aqui a gente tem uma imagem mostrando a localização desse ouvido, a abertura e os nervos que compõem eles. Aqui é uma foto onde eles adjetaram uma solução radioativa que uma vez que esse nervo foi excitado, ela vai brilhar na radiografia. E foi assim que eles detectaram que esse ouvido só respondia a essas frequências, abaixo de 20 Hz. Então uma vez quando o louvadeiro está voando e ele detecta, esse ouvido é estimulado pela frequência de um morcego, ele performa um voo de evasão. Um voo completamente errático, sem padrão, como se fosse uma queda livre, e isso dificulta que o morcego capture esses bichos em pleno voo. E falando em voo, a gente não pode esquecer de talvez uma das estruturas mais importantes ligadas aos tórax, que são as asas. As asas do louvadeiro, igual as asas das baratas, elas são divididas em dois tipos. O primeiro par é a técnica, que seria essa asa mais coriácea, uma asa responsável, muito mais por proteger o segundo par do que pelo voo em si. E o segundo par de asa, uma asa membranosa, que seria a asa que realmente carregaria a função do voo. Porém, a gente tem uma variação grande, principalmente entre as fêmeas dos louvadeiros. A gente tem espécies que vão ser aptas, não vão ter desenvolvimento nenhum de asa. A gente vai ter espécies brachíptras, onde você vai ter uma asa desenvolvida, mas essa asa não vai ser funcional para o voo, por causa do tamanho reduzido dela em relação ao corpo. E a gente vai ter espécies macrópteras, espécies com as asas completamente desenvolvidas. E essas sim vão ter a capacidade de voo. E não só tamanhos, não só presença ou ausência, mas as cores e as formas dessas asas são extremamente variáveis. A gente tem, desde esse aqui, que é uma espécie que a gente conhece popularmente como glassmans, uma espécie asiática, louva-deus de vidro, que ele tem tanto o primeiro quanto o segundo par, completamente transparente. A gente tem alguns que o primeiro par de asa, ele vai corresponder à coloração geral do corpo. Às vezes, o segundo par de asas apenas que vai destoar. Ou então, você vai ter ambos. O primeiro e o segundo par de asas destoando. Num display deimático para tentar afijantar o predador. Como, por exemplo, nesse carinha aqui. Vocês veem esses dois ancelos aqui, como se fossem dois olhos. E a mancha amarela, que só existe na metade superior do segundo par de asas, ela atua como se fosse um complemento desse rosto. Dessa forma que teria a coloração que ele está exibindo. E não vamos esquecer do abdômen. Agora, a gente não tem estruturas extremamente especializadas, elas têm um papel muito importante quando a gente está falando de espécies com uma especialização de nicho para camuflagem muito restrita. Como alguns louva-deus que se parecem folhas, que a gente tem algumas projeções laterais. Os Spine Flower Mance, que é uma espécie asiática também, com louva-deus flor de isquinho, eles têm essas projeções na parte ventral do abdômen, ou seja, na parte de baixo, mas ele dobra o abdômen sobre o corpo. E essas projeções ficarem para cima. E a gente tem os louva-deus conhecidos como louva-deus musgo, porque eles têm essas projeções dorsalmente no abdômen, lembrando músculos descolando da casca da árvore. Outra coisa bem bacana para a gente olhar no abdômen, e talvez uma das mais importantes, é o número de segmentos. O número de segmentos é a principal forma pela qual a gente consegue secção louva-deus, dizer quem é macho e dizer quem é fêmea. Os machos têm oito segmentos, que a gente pode contar que nem está aqui na imagem, e as fêmeas têm seis segmentos. Então, essa é a forma mais segura de você dizer o que é um macho e o que é uma fêmea. Porém, o número de segmentos, ele só vale para indivíduos subadultos ou indivíduos adultos. As ninfas mais novas não apresentam essa diferenciação ainda. Em adultos também, a gente tem outras variações no abdômen, entre machos e fêmeas, mas são comparativos dentro da mesma espécie. O macho, ele sempre vai ter o abdômen mais estreito, em comparação ao abdômen da fêmea, que é mais abaloado. E a fêmea, ela vai apresentar esse último segmento ventral do abdômen, essa última placa, bem alugada. Outra coisa é que a fêmea, ela tem uma abertura vaginal ventral, aqui não sei se vocês conseguem ver, uma fendazinha ventral, enquanto o macho, ele tem uma fenda horizontal, seria a função da placa superior com a inferior. E a gente tem outras características também de morfismo sexual para rouba-deus, como o tamanho, a antena, o tórax, a cor e as asas. Se a gente for te lembrar cada um, a gente vai ter variações mesmo dentro dessas características. Por exemplo, o tamanho. A gente vai ter desde discretas variações de tamanho, entre macho e a fêmea, até variações extremamente marcadas. Porque os lorodeus seguem uma lógica que é verdade para a maior parte dos artrópidos. Que as fêmeas são maiores em relação aos machos. A gente tem algumas exceções, mas em geral, a gente observa isso. A antena do macho, ela é maior do que a antena da fêmea. Porque uma vez que o macho é o sexo que vai procurar o parceiro, o sexo que vai em busca da fêmea, ele precisa dessa antena maior para poder detectar os feromônios no ar. E geralmente, a antena do macho, ela sempre ultrapassa o comprimento do tórax, enquanto da fêmea não. Outra coisa que a gente observa é a cor. A gente pode ter indivíduos que vão ter desde a mesma cor, porém com padrões diferentes, como esse daqui que você tem ambos amarelo e marrom. Mas o macho, ele tem as patas, marrom, pedaço no tórax marrom que a fêmea não tem. Você pode ter variação na intensidade de indivíduos da mesma cor, ou seja, uma fêmea é mais clara, um macho mais escuro, um macho mais claro, uma fêmea mais escura. Até cores distintas entre os machos e as fêmeas. Então, muitas dessas características de morfismo, elas são a depender da espécie, são comparativas entre machos e fêmeas. Outra característica muito ligada ao fato do macho ser o sexo que procura pelo parceiro é a posição dos ocelos. Vocês lembram quando eu falei da cabeça que os ocelos são esses olhos simples que só detectam a variação luminosa, são principalmente usados para navegação, nos voos noturnos? Então, aqui a gente consegue comparar a cabeça de uma fêmea com os ocelos menores em relação aos ocelos presentes no macho. Porque provavelmente, dentro dessa espécie, o macho, ele voa muito mais que fêmea. Então, ele precisa de uma melhor orientação durante a noite. E aqui, uns exemplos para vocês darem uma olhada nessa variação toda. Com os machos pequenininhos, diferenças bem grandes, as antenas ultrapassando o tórax, enquanto as fêmeas são bem maiores do que os machos. Espeçamentos diferentes do tórax mesmo, machos mais magrinhos, fêmeas mais robustas em geral. E as diferenças de cor. Os lovadeus, como algumas pessoas aqui já devem saber, eles são insetos em metábulo. Ou seja, são aqueles insetos que o indivíduo, ele nasce já se parecendo com um adulto. E ele vai se desenvolver através de mudas, até se tornar um adulto. Quando fizer a última muda, que vai desenvolver as asas, as espécies que têm asas, e vai se tornar maduro reprodutivamente. E a vida começa no sexo, como a gente bem sabe. Para o lovadeus, esse é o único momento de encontro da espécie. São indivíduos solitários. No hemisfério norte, nas regiões temperadas, elas geralmente acontecem na primavera. Mas em regiões tropicais, ela pode acontecer ao longo de todo o ano, assim como em condições de cativeiro. A fêmea, ela vai liberar feromônios, que vão ser percebidos pelo macho, que vai até essa fêmea e tentar a fecundação interna, que é a forma como elas se reproduzem. O canibalismo, essa história de muito meme que a gente vê, ele não é um evento comum. Ele é um evento, na real, bem raro. A gente tem registro disso, mas em cativeiro, e são poucos os registros em campo disso, geralmente para ambientes temperados. Provavelmente ligados à pequena janela que eles têm para se alimentar, matrir os ovos, e reproduzir antes de morrerem no inverno. E a gente tem um exemplo de como o macho de uma espécie se aproxima da fêmea. A fêmea geralmente se encontra em uma posição alta, em uma posição onde os cromones dela possam chegar mais longe, e esse macho, ele se aproxima da fêmea. A fêmea, ela pode aceitar uma aproximação, e ela pode matar esse macho, se ela identificar ele errado como uma presa, antes mesmo de que ele tente a cópula ou qualquer coisa. E aí, o macho fica na inserinação interna, na fêmea, e provavelmente, se ele fosse um mundo, ele consegue voar, como na maior parte dos casos, e procurar uma outra fêmea, ou ele pode ser predado por essa fêmea, sim. Se ela identificar ele como uma presa, ou se ele fizer algum movimento errado. E uma curiosidade é que algumas espécies têm uns rituais bem loucos de acasalamento. A gente tem, por exemplo, uma espécie brasileira aqui, que é o Hortodorella brasiliense, que é uma espécie que essa é a posição de acasalamento. A gente pode fazer alguns links aí com o acasalamento humano, mas é apenas um exemplo de como a gente estuda na história natural desses bichos, nem tudo é o mamãe e papai que a gente conhece. E aí, se houve a reprodução, se houve a mudação, a fêmea vai depositar os ovos. Quando a Deus expõe os ovos numa oteta, ou seja, numa capa, os ovos são modernizados e cobertos com uma espuma que vai endurecer e proteger esses ovos até que eles choquem. E essa oteta, a gente diz que ela é espécie específica. Cada espécie, ela vai ter o seu jeitinho de confeccionar a sua oteta. Então, você consegue, muitas vezes, identificar o gênero, às vezes até a espécie, simplesmente olhando para a oteta de quem é a oteta que você achou no campo. Mas como nem tudo são flores, antes mesmo de você nascer, você pode morrer. E um dos responsáveis mais comuns são essas de vespinhas, a de podágrion, que são vespinhas muito comuns, parasita de ovos, de inseto em geral, e elas conseguem furar, sim, essa casca dura e parasitar os ovos de louvadeus lá dentro. Mas para quem teve sorte, para quem não foi parasitado, não enfrentou nenhuma condição extremamente diversa, vai nascer. E a gente tem dois tipos de nascimento. A gente tem um único evento massivo de nascimento, onde todos os indivíduos vão nascer de uma vez. E a gente tem espécies que fazem um nascimento parcelado. Elas fazem um nascimento longo de cinco, seis dias, onde cada dia, cada hora, vão nascendo cerca de dois, cinco indivíduos. Uma forma de você evitar aquela competição das ninfas no primeiro momento e dispersar elas o mais longe possível, sem que os predadores notem uma grande mancha de recurso. E como eu disse, eles são insetos semimetábulos, então eles vão se desenvolver através das mudas, sempre se parecendo com os adultos, cada vez mais. Tem espécies que elas podem ter tão pouco quanto quatro mudas e já são adultos e espécies que podem ter onze mudas ou mais. Isso geralmente está ligado ao sexo, os machos, eles têm menos mudas do que as fêmeas e também ao tamanho da espécie, e se são espécies de reprodução anual ou se elas têm mais de um evento reprodutivo. Aqui é um videozinho de como é esse processo de mudas saindo, deixando esse exoesqueleto antigo. Então, uma vez que ele sai, ele começa a combiar em uma linfa, expandir as asas e expandir as outras áreas do corpo. Aqui, antes de você conseguir reproduzir, antes de você conseguir deixar seu descendente, muitas coisas podem acontecer. Não só você pode ser predado como qualquer outro vertebrado, por aranha ou por feixe, como você pode ser parasitado. Os parasitas mais comuns que a gente conhece são moscas, geralmente sarcofagite, tacnide, nematomorfas, as vespas de ovos e até alguns fungos. O mais comum que a galera mais fomenta são realmente parasitinos por esses nematomorfos, que eles são parasitas de artrópodes de uma forma geral. A gente não tem nenhum parasita específico para louva-a-Deus e eles têm essa característica de induzir nas vítimas a procura por uma fonte de água. E uma vez que esses parasitas estão maduros dentro do inseto, esse inseto começa a buscar por água onde esses parasitas vão acabar saindo. Só que essa saída ela é tão abrupta e tem tanto bicho lá dentro que praticamente eles saem estourando e danificando muitos órgãos internos dos insetos. Então, uma vez que esses bichos saem, geralmente os insetos morrem logo após algumas órgãos. Tem esse vídeo aí completo, gente, é um vídeo bem famoso no YouTube e não só com louva-a-Deus mas com outros insetos também. E talvez o atributo pelo que vocês mais procurem louva-a-Deus pelo que vocês mais falem sejam as cores as cores usadas de diversas formas tanto para assustar quanto para se esconder. Na real, as cores elas têm uma função muito importante para os louva-a-Deus. A gente diz que elas fazem parte das defesas dele e se a gente for olhar para as partes das defesas primárias, das primeiras defesas, da linha de frente de defesa, a gente tem duas importantes. A contra-detecção, que é não ser encontrado, não ser percebido e a contra-identificação, que é você ser percebido mas não ser reconhecido. A contra-detecção é a camuflagem, sensuado, como a gente já conhece e todas essas defesas são dependentes de cor, da forma e principalmente do comportamento. Porque não adianta nada você se parecer com uma folha e sair por andando, porque folhas não andam. Não adianta você se parecer com um pedaço de musgo e voar, porque músicos não voam. Então, o comportamento nessas espécies que têm a camuflagem como sua estratégia primária é geralmente similar no sentido de se manter parado ou então com pequenos movimentos que imitem movimentos naturais do objeto com o qual você se parece. Algumas espécies elas têm até variações de forma que podem fazer com que elas se pareçam mais ou menos ou se pareçam inclusive com variações do objeto com o qual ela quer se camuflar. Por exemplo, aqui a gente tem o rhomboides que ele geralmente conhecido como lavadeus folha e a gente tem aqui um indivíduo da mesma espécie mas que tem essa variação de pequenos danos que ele apresenta nessa parte do tórax que simulariam danos foliares e não confundir esses danos com machucados que eles poderiam ter sofrido porque no caso dessa foto aqui em específico o indivíduo manteve esse dano ao longo das mudas e esses insetos eles têm capacidade de regenerar pernas pequenos danos ao longo das mudas que eles fazem então isso é realmente uma característica expressa desse indivíduo. A gente tem aqueles estreitamentos dos alongamentos do tórax como eu conversei agindo de diversas formas como aqui nessa espécie onde a ninfazinha ela se parece um galho mas quando o indivíduo se torna adulto tamanho das asas não permitiria que ele continuasse se parecendo com galho então a gente tem aqui uma forma que lembra uma folha talvez se misturando bem melhor devido ao tamanho dele agora grande numa árvore ou num arbusto. Mas se fosse para falar de cor de forma em camuflagem a gente conseguia ficar aqui a tarde inteira porque a gente tem diversos níveis de especialização a gente tem diversos padrões diferentes de cor até simplesmente uma um se parecer com um padrão de fundo apresentar especializações morfológicas comportamentais e até para aqueles que simplesmente são verdes ou marrões que a gente às vezes fala ah, isso daí não se camufla tão bem será? aqui é uma foto que eu tirei em campo inclusive perto do chão para tentar mostrar isso para as pessoas que duvidavam de mim tem um lomadeus nessa foto e às vezes é muito difícil você ver esses bichos quando eles estão parados na maior parte das vezes a gente só percebe quando eles se movem e olhando no matagal assim você nunca vai perceber que lá no meio tem um bichinho bem magrinho tentando te enganar e como eu disse algumas espécies dependem tanto dessa estratégia de camuflagem que não importa o estímulo eles vão acreditar vermente que eles não estão sendo vistos por vocês então aqui foi um videozinho que eu fiz essa é uma limpa de cardiópia onde vocês conseguem perceber que mesmo eu estimulando o cão ela continua parada de que não estou sendo vista e ninguém está percebendo não tem nada acontecendo eu sou uma folha e essa variação essa cor ela não existe só de uma espécie para outra ela existe dentro da própria espécie ao longo do desenvolvimento como a gente pode ver uma linfa de um insta no insta seguinte ela já tem uma cor completamente diferente ou entre uma linfa e um adulto onde a linfa tem uma cor bem posemática aqui em laranja com preto uma cor de vertência e o adulto essa louva-deusa orquídea se parece muito mais com as flores no lugar que ele habita mesmo entre os adultos mesmo depois de estar todo mundo grande você tem um polimorfismo muitas vezes você tem aqui nessas duas fotos são indivíduos fêmeas da mesma espécie mas são morfos de cor diferente que você tem morfos desde o branco do verde diferentes tons de marrom e aqui de diferentes tons mesmo do branco ou do vermelho esse polimorfismo ajuda muito na camuflagem porque uma vez que você tem diferentes morfos é muito mais complicado do empreendedor aprender uma imagem de procura e saber que quando ele quer um louva-deus verde ele tem que sempre olhar para as cores verdes isso é presente em muitas espécies desses louva-deus que tem alta especialização morfológica que a gente acha e é bem comum de ser observado além do polimorfismo a gente tem uma outra característica que é o polifemismo que seria essa variação de cor só que ao invés de ser determinada geneticamente um gene para quem vai ser verde um gene para quem vai ser marrom é o único gene que ele vai se expressar de forma diferente a depender de uma condição ambiental de comida de temperatura de luminosidade como nessa espécie de grumera subáptera a gente tem indivíduos que quando eles são achados na estação seca eles apresentam essa cor uma cor muito mais palha uma cor mais opaca enquanto indivíduos da estação chuvosa a gente tem esses indivíduos de cores mais vivas vibrantes como verdes uns verdes mais chamativos e eles podem variar seguindo essa resposta às condições externas mesmo durante o crescimento deles aqui a gente tem o mesmo indivíduo quando ele aqui em abril e aqui em outubro então vocês podem acompanhar uma variação na coloração dele ao longo do ano respondendo provavelmente as mudanças ambientais e aí a gente tem a outra forma de defesa que é a defesa contra a identificação ou seja você ser visto ser percebido mas se identificarem erradas acharem que você é outra coisa é que muita gente chama de mimetismo então é muito comum dentro de louva-a-deus você encontrar ninfas pequenininhas mimetizando formigas de diversas formas diferentes de diversos tamanhos e recentemente na Amazônia a gente teve esse bichinho aqui que é um adulto e deu origem a uma família inteira de louva-a-deus que imetizam vespas mesmo quando adultos lembra não basta só você ter a cor não basta você só se parecer como alguém você tem que se comportar como alguém então aqui tem uma ninfazinha de apontista breve tênis que ela parece uma família campanótica vocês podem perceber que até o comportamento dela a forma de mexer as antenas a forma de se mover lembra muito da família o que auxilia nesse disfarce que ela está tentando passar e se essas defesas não funcionam se você tentou se esconder ou tentou parecer com alguém mesmo assim o teu predador se sacou a gente parte para a defesa secundária e geralmente são os comportamentos deimáticos que podem ser o display a produção de sonhos se fingir de morto fugir e no último caso atacar então a gente tem aqui um exemplo desse de display vocês podem ver que o abdômen essas cores a exposição de mandíbulas a exposição de asas levantar as pernas são formas de você tentar assustar o predador e se nada disso funcionar aí você parte para a guerra esse aqui também é uma ninfazinha de cardiópita e vocês podem ver que esses olhos aqui no abdômen eles não são vistos em uma posição normal são estruturas que geralmente estão escondidas e elas já são expostas no momento que esse indivíduo performa esse display então muitas vezes eles se aproveitam dessa situação de susto de expor rapidamente cores ou formas diferentes para fugir do predador a penatose como vocês já sabem é se fingir de morto então muitos indivíduos uma coisa não funcionou outra não funcionou eu caio eu me filho de morto e espero ir embora e aí a gente passa agora para uma das talvez um dos sentidos mais impressionantes do louva-deus que destaca ele entre a maioria dos insetos que é a visão os louva-deus são conhecidos como os únicos insetos a terem uma visão 3D uma visão tridimensional ou seja eles conseguem perceber a profundidade e isso com certeza afeta muito no sucesso de captura desses animais porque uma vez que eles conseguem não só detectar a criança mas saber a que distância ela está eles têm uma maior probabilidade de captura somado à rapidez com que eles performam o ataque o ataque do louva-deus muita gente deve já ter visto mas talvez não deve ter percebido exatamente como funciona primeiro a gente tem uma posição inicial uma vez que ele detecta essa presa ele vai balançar o corpo para um lado e para o outro vai tentar medir essa distância e vai começar a se preparar a primeira coisa que ele faz é levantar a tíbia posicionar na direção da presa dele e uma vez que ele posiciona corretamente ele acredita que está no melhor ângulo de capturar essa presa ele projeta essa perna para frente fecha a tíbia em direção ao fêmur e o tarsus eles são dobrados para o lado de fora para trás para que o inseto ou a presa ele não quebre esses tarsus e aí a gente tem aqui muitos exemplos do quão rápido esses bichos podem ser gente, cadê o pôr? do quão rápido esses bichos podem ser tem a versão completa desse vídeo no YouTube ele mostra algumas espécies a taxa de acerto delas e o tempo de captura 0.039 segundos a gente vê isso rapidinho imagina um inseto não consegue nem saber o que está acontecendo com ele esse é uma espécie de luma deus também vocês viram rapidinho ele pegou mas quando a gente olha isso em câmera lenta a gente consegue perceber que ele fez três tentativas de captura até ele realmente conseguir agarrar o grilo então o que muitas vezes parece um simples bote é um comportamento tão rápido tão ágil que ele consegue mesmo em um erro ajustar o corpo e tentar um segundo strike em menos de um tempo do que o inseto percebe o que está acontecendo com ele eles são considerados predadores generalistas porque se eles pegaram eles vão comer não importa o quão esclerotizado o seu corpo seja eles têm aparelho bucal as peças extremamente fortes muito articuladas conseguindo quebrar até os mais fortes dos exosqueletos mas eles também comem as partes molinhas ou seja o que tiver à disposição eles estão comendo até uma pecinha de assento e quando eu digo que o que está à disposição eles estão comendo é verdade eles conseguem predar até mesmo vertebrados bem maiores do que eles a gente tem um estudo que comparou fez um levantamento das ocorrências de predação de pássaros por louva-deus e viu que é muito mais comum do que se imagina e a maioria são predações de beija-flores por quê? muita gente tem o hábito de botar esses bebedouros então parece que os louva-deus aprenderam de alguma forma eles perceberam que existia uma visita grande nesses lugares e tem diversos relatos de louva-deus que se posicionam nesses bebedouros de aves e capturam os beija-flores que se aproximam mas nem só de beija-flor vive um louva-deus a gente tem registro pra lagartos peixes gambás outros insetos bem maiores do que eles e até cobras esse não é o único registro a gente tem um registro desse ratinho sendo muito louva-deus eu sei que a gente não tem estômago pra ver isso daí mas gente se vocês quiserem estar no youtube vocês podem ver como é a carne de piscina e mesmo com toda essa variação com todo esse esplendor que esses insetos apresentam tem muita gente que ainda faz confusão a gente tem aqui por exemplo três bichos bem diferentes aqui embaixo a gente tem um bicho-pau também um louva-deus e aqui na ponta um gafanhoto muita gente vê essa forminha do corpo estima todo mundo de bicho-pau mas são bichos bem diferentes o bicho-pau ele vai ter essa boquinha aqui prognata ou seja ele tá com a cabecinha reta e a boca dele é bem pra frente vocês não vão ver pernas raptoriais vocês vão ver um pronótica bem alongado o que não vai acontecer no louva-deus que você vai ter essas pernas raptoriais a boca na posição impugnata ou seja pra baixo cabecinha triangular e os olhos bem laterais ao corpo o que não vai acontecer em um gafanhoto que você vai ter essa cabeça que apesar de ser impugnata também ela não é triangular que vem a cabecinha do louva-deus e ele também não vai ter as perninhas raptoriais mas não façam confusão também porque nem todo mundo que tem perna raptorial é louva-deus a gente tem aqui por exemplo essa mosquinha aqui que é conhecida como mosca posteira que é uma mosca predadora e ela tem pernas raptoriais também a gente tem outros bichos outros insetos que também apresentam esse tipo de perna como várias enípteras e até essa família de neuróptera que é conhecida como mantispide são bichinhos que muita gente confunde com o louva-deus quando vê eles verdinhos vê essa posição mas vocês vão conseguir diferenciar eles muito bem por causa da posição dessas pernas raptoriais vocês conseguem perceber que elas são para trás de uma forma meio estranha a cabecinha aqui não é triangular e as asas e não sei se vocês conhecem neuróptera mas o nome da ordem vem principalmente ao fato dessas asas terem diversas veias serem muito bem venadas lembrando uma rede neural então louva-deus não tem isso lembra o primeiro par de hadas é coreacea uma técnica não vai ter essas nervuras todas então vocês já conseguem matar o que é uma tispide neuróptera e um louva-deus e para finalizar gente só queria deixar um panorama geral do que a gente sabe para o Brasil de louva-deus para o mundo a gente sabe muito pouco para o Brasil menos ainda a gente tem a maior parte das espécies registradas para a Amazônia e para a Mata Atlântica só que isso não reflete de forma alguma a diversidade que a gente tem a gente tem o maior número de espécies para essas áreas simplesmente porque os maiores centros de pesquisa estão lá na Mata Atlântica muito principalmente por causa da UFRJ e da UF a galera do projeto Mantis também se vocês quiserem seguir ele no Instagram no Facebook ele faz um trabalho muito bom louva-deus e foram responsáveis pelo aumento do número de espécies que a gente conhece pela Mata Atlântica e na Amazônia por causa principalmente do IMPA e do Antônio Albudelo que é um grande especialista em sistemática de Mantódia e fez uma grande coleta naquela área aumentando muito o que a gente conhece então a gente sabe que Cerrado é um hotspot a gente sabe que Pantanal Pampa Caatinga está explodindo de biodiversidade com certeza não é só isso que a gente acha de espécie e olha que o conhecimento está desfasado para a espécie imagina para a história natural desses bichos então eu convido todos vocês que gostaram dessa palestra que gostaram desses bichinhos para vir estudar ele para ver se a gente consegue aumentar um pouquinho do que a gente sabe em relação a essas carinhas maneiras gente muito obrigada pelo tempo de vocês muito obrigada pelo convite a comissão maravilhosa aí e quem gostar de louva-deus pode seguir essas páginas aí pode procurar esses lugares que é uma galera que faz um trabalho muito bom principalmente o eu amo louva-deus que tem no facebook é administrado pelo César Favacho um cara lá do Pará que faz um trabalho muito bom ajuda com identificação super gente massa super gente boa massa pra caramba com vários registros de história natural galera muito obrigada agradeço a atenção de todos vocês Odri valeu muito massa nossa louva-deus é um bicho muito legal né eu sempre me encanto bastante assim de ver gente eu não sei se alguém fez pergunta eu não sei se tem perguntas aqui eu não tô vendo mas a gente tá um pouquinho em cima do tempo e Dri eu te agradeço demais pela atenção disponibilidade valeu muito massa a palestra e eu não sei eu acho que o pessoal ficou um pouco impactado quando tu mostrou a imagem do eu acho que é um verme né saindo ali do louva-deus oi é um nematomorfa ah sim é nossa uma vez eu vi aquilo em campo e eu acho que tem um gênero chamado Paragordius que ele é bem ele é bem famoso assim né por por fazer esse esse parasitoidismo aí de de inseto né é ele faz inseto no geral e eles destroem tudo quando estão saindo então é pra quem a gente tem estômago forte pra quem não liga é é bem assustador mesmo mas então gente eu acho que não tem perguntas gente eu vou pedir pra quem pegou a próxima palestra que é de insetos aquáticos fique na sala e tem a próxima que é de diptera eu acho que vocês receberam o link eu peço que vocês se encaminhem pra outra sala e novamente obrigado Adriely pela atenção e espero que vocês tenham gostado aí gente muito obrigada a todo mundo de novo e qualquer coisa quem quiser depois a galera pode botar meu e-mail lá no grupo whatsapp quem quiser pode mandar um e-mail trocar uma ideia conversar tamo aí tá legal valeu Adri tchau obrigadão bom gente a gente só vai esperar mais um pouquinho pra iniciar essa próxima palestra tchau tchau